Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela Marques e esse é o meu canal Tricô e Crochê. Hoje eu trago pra vocês esse suéter aqui, que foi uma amiga aqui do YouTube que pediu, peças masculinas. Então, vamos devagarzinho, mas eu trouxe essa daqui que eu fiz pro meu querido marido, esposo, amado. Olha, e ele vai chegar perto pra vocês verem. Vira, mostra a manga aí. Vira. Ó, ele foi feito com cava, abre os braços. Tá vendo pra vocês verem certinho? Vira, vira, vai vir pra trás. Ó, aqui no começo eu fiz com agulha número 7, pra ficar mais apertadinho, tá? E a peça foi feita toda em agulha número 9. A mesma coisa eu fiz aqui no punho, agulha número 7, a peça número 9. E aqui também no decote foi com a agulha número 7, tá? É importante você fazer assim a barra pra ficar bem ajustadinho assim, ó. Ficar tudo num lugar bonitinho, tá bom? Então, eu fiz esse suéter pra ele. A manga, tá? Tudo do tamanho dele, medi certinho pra ele. Ele usa tamanho G, tá? Então, eu fiz no tamanho 44, 46. Como eu também uso G, ele serve pra mim. Agora, eu coloquei pra vocês verem como que ficou em mim, ó. Em mim, a manga fica muito comprida porque ele tem um braço maior que o meu, tá vendo? Então, pra mim, eu faria a manga mais aqui, uns 10 centímetros menor, tá? Mas ele em si serve em mim certinho, olha. Tá? Tá vendo, ó? Olha a cava dele pra vocês verem certinho, ó. Tá? Pra vocês verem na emenda. Aqui no decote, eu fiz ele um decote mais profundo, por quê? Por conta do colarinho, né? Que homem normalmente usa camisa e gravata. Pra aparecer a gravata aqui, no caso, quando ele usar, e a camisa. Por isso que eu fiz ele mais baixo. Mas se você quiser, você pode subir um pouco mais esse decote aqui da frente, tá? Ó, o braço aqui. Vem, eu vou virar aí. Como ficou em mim. Então, dá pra você fazer pra mulher, tranquila, usando as mesmas quantidades de ponto, tá bom? Então, ó, esse é o resultado. Eu achei que ficou muito lindo. Quentíssimo, gente. Se você mora num lugar frio, muito quentinho, muito gostoso. Tá bom? E esse é o tutorial de hoje. Espero que gostem. E vamos lá agora pra aula. Então, aqui está a receitinha. Eu usei o fio Premier. O tex dele é 353. Eu usei fio duplo, dois fios juntos. Então, eu multipliquei aqui. Deu 706 o total. Porque se você for substituir, você procura mais ou menos um tex desse fio aqui, tá? Pra sua peça ficar mais ou menos igual a minha. É claro que cada um tem uma tensão de ponto, tá? Mas no geral, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho. Agulhas, 7 e 9. A 7 é pra fazer a barra e a 9 é pra fazer todo o corpo da peça. Aqui está o desenho. Nós vamos fazer as costas. Depois, nós vamos fazer a cava e vamos arrematar. A frente também. Nós vamos fazer a frente. Vamos fazer a cava aqui, o decote. Depois. E vamos arrematar. Aqui, nós vamos fazer a manga também cavada, tá? E aqui está o tanto de pontos que você vai precisar. Eu vou deixar certinho na tela pra vocês verem, tá? Tamanho 40, 42, 58 pontos. Tamanho 44, 46, 64 pontos. Tamanho 48, 50, 70 pontos. Pra frente e pras costas. Lembrando que se você quiser alterar o número de agulha, o seu trabalho pode ficar maior ou menor do que o meu. Então, o número da agulha vai determinar bastante o tamanho da sua peça, tá? E pras mangas, aqui também estão os pontos, ó. Pro tamanho 40, 42, 30 pontos. Tamanho 40, 46, 34 pontos. Tamanho 48, 50, 36 pontos. Então, aqui está a receitinha escrita. Só que durante o vídeo for passando, em cima eu vou escrevendo quantos pontos eu utilizei. Tudo certinho. Como que eu fiz, tá? Eu estou aqui com os materiais que eu vou precisar. Eu utilizei seis novelinhos desse fio aqui, ó. Ele é o fio Premier da Círculo. O tex dele é 353. E eu trabalhei com dois fios juntos. Sobrou tudo isso daqui do sexto novelo. Só que eu ainda precisei usar o sexto novelo, tá? Eu usei aqui agulha de tricô número 9 milímetro. Agulha reta, tá? É um trabalho de tricô plano. E agulha número 7. A 7 é pra fazer a barra. Todo lugar que tiver a barrinha, você vai usar a 7. E pra fazer a peça, agulha número 9. Fita métrica. Essa agulha aqui é uma agulha... Na verdade, não é agulha. Você pode usar aqueles palitos de fazer a unha, de limpar o canto da unha, assim. Como agulha auxiliar, se você não tiver. Pra fazer a trança. Porque eu utilizei essa daqui de plástico que eu tenho. Agulha de trança. Mas se você não tiver, essas daqui vende nos armarinhos da internet. Você usa um palitinho de fazer a unha que dá também. Tranquilo, tá? Aqui. Marcadores. Agulha de tapeçaria para costurar a peça, que tá aqui. E se você não tiver marcadores, na hora que for costurar a peça, você usa alfinete de costura. Mas é importante você alfinetar a peça pra ficar certinho no lugar pra costura e não ficar torta, tá? E tesoura. Então, eu estou aqui com a minha agulha número 7 milímetros. E eu vou colocar agora os pontos na agulha. Atenção para a quantidade de pontos. Se você for fazer o tamanho 40, 42, você vai colocar 58 pontos na agulha. Se você for fazer o tamanho 44, 46, que é o que eu vou fazer, você vai colocar 64 pontos na agulha. E se você for fazer o tamanho 48, 50, você vai colocar 70 pontos na sua agulha, tá? Eu aqui vou colocar 64 na agulha número 7. E depois, nós vamos mudar pra agulha número 9. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou colocar aqui 64 e já volto com vocês. Eu voltei aqui, olha, com 64 pontos na agulha. E agora, eu vou fazer o ponto barra dois por dois. É muito simples. Aqui sobrou um pedacinho de fio, eu dei aqui um nozinho, ó, pra me auxiliar depois na costura, tá? Então, o ponto barra dois por dois, você vai fazer dois meia, dois meia e dois tricô. Dois tricô, olha. Dois tricô. Dois meia, um. Dois meia e dois tricô. Um, dois tricô. Tá? E você vai fazer somente isso agora. Eu vou fazer aqui, ponto barra dois por dois. Dois meia, dois tricô. Tanto do lado direito, quanto do lado do avesso, tá? Você vai seguir fazendo o que o ponto se apresenta. Dois meia, dois tricô. E eu vou fazer por oito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando eu fizer as oito carreiras, eu volto aqui com vocês, tá? Então, eu vou ter aqui oito carreiras de ponto barra dois por dois, tá? E agora, eu vou trocar da agulha número sete pra agulha número nove, tá? Porque a barra, a intenção é ela ficar bem ajustadinha embaixo, depois ela vai abrindo em cima a peça, tá? Então, agora, eu vou aqui começar e só vou fazer ponto meia, tá? Passar pra agulha número nove. E vou fazer ponto meia no direito e tricô no avesso. Não tem erro agora, olha. Só ponto meia. Eu vou fazer aqui. Até no final, todos os pontos meia. E depois eu volto com o avesso em tricô pra vocês verem. E agora, eu estou do lado avesso. E o lado avesso, ele é todo em ponto tricô, tá? Olha. Vou fazer todo aqui o lado do avesso em ponto tricô. Até o final aqui da minha carreira, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, eu vim fazendo aqui, ó, ponto meia no direito e tricô no avesso. E eu vou fazer isso agora por 43 centímetros. Porque eu estou fazendo o tamanho 44, 46. Então, eu vou fazendo e colocando a fita métrica. Quando der 43 centímetros, eu paro. Porque nós vamos começar a diminuir a cava do lado direito e do lado esquerdo, tá? E se você estiver fazendo o tamanho 40, 42, você vai fazer por 41 centímetros. E se você estiver fazendo o tamanho 48, 50, você vai fazer por 45 centímetros. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Quando chegar no 43 centímetros, eu volto pra nós podermos fazer a cava dos dois lados. E eu voltei aqui com vocês. E já fiz aqui, olha, 43 centímetros, tá? Até aqui. Então, agora, nós vamos começar a fazer a cava. Nós vamos começar a cavar desse lado aqui e desse lado aqui, tá? Então, aqui agora, eu vou fazer cinco pontos. Eu vou arrematar aqui desse lado aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto. Faço meia. Faço o próximo. E esse daqui eu passo por cima, ó. Arrematei um ponto. Cinco. Arrematei, então, cinco pontos aqui agora. Agora, agora que eu arrematei aqui os cinco pontos, eu vou seguir a carreira em ponto meia até o final. Aí, quando chegar no final, nós vamos virar para o lado do avesso e vamos arrematar mais cinco pontos, tá? Pronto. E agora, eu estou do lado do avesso. Agora, eu vou arrematar mais cinco pontos do lado do avesso, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um. O próximo eu faço, e esse que eu fiz, eu passo por cima. Então, aqui, arrematei um ponto. Pronto. E arrematei agora o quinto. Então, arrematei aqui, ó, cinco pontos igual do lado de lá. E agora, eu vou seguir a carreira até o final em ponto tricô. Agora, eu voltei aqui, ó, com o lado direito, ó. Aqui está os cinco pontos arrematados. E desse lado aqui também, ó, os cinco pontos arrematados. E agora, o que eu vou fazer vai ser diminuir um ponto aqui no começo e um ponto no final, tá? Então, vamos lá. Olha, eu vou fazer um ponto em meia pra me auxiliar na costura. Agora, eu vou fazer dois juntos em meia, ou mate simples, tá? Se você fizer pela frente, você faz mate simples. Dois juntos para a esquerda. Pronto, olha, eu peguei por trás aqui, que é o jeito que eu costumo tecer, tá bom? E agora, eu vou seguir fazendo até o final da carreira. Quando faltar três pontos pro final, eu volto, porque aí nós vamos fazer dois juntos em meia pra direita, tá bom? Então, eu voltei com vocês aqui agora, ó, faltando três pontos pra encerrar a carreira. Eu vou inverter, porque se eu fizer dois pontos juntos em meia, vai inclinar pra esquerda, e eu não quero. Eu quero que incline para a direita. Então, toda vez que eu quiser que incline para a direita, eu pego pela frente. Eu já tenho aula aqui explicando como que faz mate simples, mate duplo em todos os métodos, tá? Então, eu venho aqui e faço, ó, aí ele inclina pra direita, tá vendo? Aí, fica certinho as diminuições, fica bonitinho esteticamente quando nós olharmos, não vai ficar nenhum ponto torcido, tá? E o último eu faço em meia. Pronto, agora, eu vou virar o meu trabalho e a carreira do avesso, eu vou fazer toda ela agora em ponto tricô, tá? Então, eu vou fazendo aqui, toda em ponto tricô. Quando eu terminar, eu volto com vocês com o lado direito novamente pra nós diminuirmos, tá bom? Então, voltei aqui, ó, com o lado direito novamente, e nós vamos fazer mais uma diminuição no começo e no final. Então, eu vou fazer o primeiro em meia, pra me auxiliar na costura. Agora, eu vou fazer dois juntos em meia pra esquerda, tá? Eu pego por trás, então, eu já faço aqui. Ou você faz mate simples, que é a inclinação para a esquerda, ó. Pra inclinar pra lá, porque eu estou cavando, ó, estou cavando pra cá. E agora, eu vou fazer ponto meia até chegar no final, faltando três pontos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Eu voltei aqui agora, ó, faltando três pontos. Então, eu vou inverter aqui, pra mim pegar pela frente, eu só inverto a posição das perninhas aqui, tá? Agora, eu vou fazer dois juntos em meia, e ele vai inclinar para a direita, ó. Porque é essa outra cava aqui, eu quero que vai pra lá, tá? E o último ponto, eu vou fazer em meia, pra auxiliar na costura. Agora, eu vou voltar o lado avesso todo em ponto tricô. Eu voltei aqui com vocês, e eu diminui aqui, ó, três vezes, ó. Diminui uma, duas, três vezes de cada lado. Eu vou diminuir mais uma vez, tá? Então, no total aqui, vão ser quatro diminuições que eu irei fazer. Eu vou fazer mais uma diminuição aqui, e você pode fazer também, pra todos os tamanhos. E eu já fiz aqui, ó, arrematei por quatro vezes aqui. Tanto o lado direito, quanto o lado esquerdo. Olha, arrematei aqui, ó, por quatro vezes. Fui diminuindo um no começo e no final, por quatro vezes. E, agora, você vai crescer essa peça até a altura da cava. Para o tamanho 44, 46, que é esse que eu tô fazendo, eu vou fazer 24 centímetros de cava aqui agora, tá? Eu venho aqui, ó, imenso. A partir daqui, ó, 24. Para o tamanho 40 e 42, você vai fazer 22 centímetros, tá? E para o tamanho 48 e 50, você vai fazer 26 centímetros aqui de cava, tá? Então, eu vou crescer aqui por 24. Só é meia no direito, tricô no avesso. E depois, eu volto com vocês pra nós arrematarmos essa peça e dar sequência nesse suéter, tá bom? Olha, eu voltei aqui com vocês, ó, 24 centímetros, tá? Quando você for medir, você dá uma esticadinha assim, tá? Ó, 24 centímetros, tá vendo aqui, ó? E agora, eu vou arrematar. Eu já fiz dos dois lados, desse lado aqui e desse outro lado aqui. Então, agora, nós vamos arrematar essa peça. Vamos tirar os pontos aqui da agulha e vamos começar a outra parte, que é a parte da frente, tá? Vamos lá, pra tirar é muito simples. Você vai fazer um, um meia, faz o próximo. E aí, o que você acabou de fazer, você passa por cima. E não puxa, deixa ele flexível pra não ficar repuxando no ombro. Faz o próximo, passa esse por cima. Faz o próximo e passa esse por cima, tá? E vai ficando assim, ó. Eu vou fazer até o final, depois eu volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês, ó, já tirei os pontos da agulha, tá? Eles ficaram flexíveis, era assim que tem que ficar. Aqui a cava, tá? A cava de um lado e a cava do outro lado, tá? E agora, eu vou colocar novamente 64 pontos na agulha. E vou fazer oito carreiras de ponto barra dois por dois. E volto com vocês pra nós começarmos a frente, tá bom? Olha, eu já fiz aqui, ó. Coloquei 64 pontos na agulha, igual eu fiz com a parte das costas. Eu vou fazer com a parte da frente. Na agulha número sete, tá? Porque o ponto barra inicial é na agulha número sete. Agora, nós vamos passar pra agulha número nove. E vamos começar a fazer a parte da frente dessa peça, tá? Então, eu estou aqui, ó. E eu vou começar aqui a primeira carreira, depois que eu fiz as oito carreiras de ponto barra dois por dois. Eu vou passar da agulha número sete pra número nove. E a atenção agora para os tamanhos. É, primeira carreira do tamanho 40, 42. Você vai fazer vinte ponto meia, dois tricô, seis meia, dois tricô, seis meia, dois tricô e vinte meia. Agora, pro tamanho 44, 46, que é o que eu estou fazendo. Você vai fazer vinte e três meia, que é o que eu vou fazer aqui agora. Vinte e três meia, dois tricô, seis meia, dois tricô, seis meia, dois tricô, vinte e três meia. Isso pra primeira carreira. E agora, a primeira carreira do tamanho é 48,50. Vinte e seis meia, dois tricô, seis meia, dois tricô, seis meia, dois tricô e vinte e seis meia. Tá? Então, eu aqui vou fazer vinte e três meia, agora, ó, um, dois, três. Eu vou fazer aqui os vinte e três, já passando pra agulha número nove, isso em todos os tamanhos, tá? E olha que eu chegar aqui, vinte e três, eu volto com vocês. E eu já fiz aqui, ó, vinte e três meia, pro tamanho 44, 46. Agora, eu vou fazer dois ponto tricô, um, dois, dois tricô, agora, seis meia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois tricô novamente, um, dois, seis meia novamente, um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e dois tricô novamente, um, dois. E agora, eu vou fazer vinte e três meia restante pro final, tem que ter vinte e três aqui, ó, um, dois, três, quatro, dois, dois, vinte e três, e deu certinho, fiz os vinte e três meia. Agora, eu vou usar somente agulha número nove, tá? Só agulha número nove. Então, eu vou fazer agora a segunda carreira, e todas as demais carreiras pra todos os tamanhos, é em ponto tricô. Então, eu vou voltar agora, tudo em ponto tricô. E depois, quando eu tiver na terceira carreira, eu volto com vocês de novo, do lado direito, tá? E eu voltei aqui, ó, com a carreira do lado direito, a terceira carreira. Então, vamos lá, novamente, pro tamanho 40 e 42, você vai fazer vinte e meia, dois tricô, seis meia, dois tricô, seis meia, dois tricô, seis meia, dois tricô, vinte e meia. Pro tamanho 44, que é o que eu vou fazer, eu vou repetir os vinte e três meia, tá? Vai ser um, dois, três, vou fazer aqui, até o vinte e três. A gente fazer dois tricôs, seis meia, dois tricôs, seis meia, dois tricôs, vinte e três meia, novamente. E o tamanho 48, 50, vinte e seis meia, dois tricôs, seis meia, dois tricôs, seis meia, dois tricôs, e vinte e seis meia, tá? Que eu voltei aqui com a quarta carreira. Pra todos os tamanhos, a quarta carreira vai ser em ponto tricô, tá? Então, você vai fazer a quarta carreira pra todos os tamanhos em ponto tricô. Eu vou fazer aqui, aí eu volto com vocês com a quinta carreira. E eu voltei aqui com vocês, com a quinta carreira. Então, agora, pra todos os tamanhos, o que vai mudar, vai ser ali, aonde nós estávamos fazendo seis meia aqui, ó, seis meia, seis meia. Nós vamos fazer três meia pra um lado e três meia pro outro, que nós vamos usar a agulha auxiliar pra fazer a trança, tá? É só isso, porque vai ser aqui agora, vinte e três meia, igual eu estava fazendo. Pro tamanho 44, 46, vinte e três meia. Pro tamanho 40, 42, vinte e meia. Pro tamanho 48, 50, vinte e seis meia. Então, eu vou fazer aqui, ó, tá? Vinte e três meia. E eu volto pra nós fazermos a trança, quando chegar aqui no dois tricô, tá? Olha, eu já fiz aqui os vinte e três meia. Agora, eu vou dar início aqui pra fazer a trança. Primeiro, eu vou fazer um, dois tricô. E agora sim, eu vou tirar três pontos. Porque a trança, eu vou fazer três pra um lado e três para o outro, tá? Vou tirar aqui, vou jogar aqui pra frente. E agora, eu vou fazer três ponto meia, ó. Um, dois, três. Agora, eu vou pegar os pontos aqui da minha trança, tá? E vou fazer aqui, se você quiser, você volta eles pra agulha. Aqui no caso, eu já vou usar aqui e vou fazer os três meia direto aqui na agulha auxiliar. Pra facilitar, tá, ó? Um, dois, dois, três. Pronto. Já fiz. Agora, eu coloco ela aqui do lado e continuo a sequência dos pontos, ó. Agora, tá pedindo pra fazer dois tricô. E isso em todos os tamanhos, tá? Um, dois tricô. E agora, eu vou fazer novamente a trança. Então, eu vou passar aqui três pontos pra agulha auxiliar, tá? Você pode usar qualquer agulha que você tenha aí, tá? Só cuidado pra não perder os pontos. Vou fazer três meia. Um, dois, três. E agora, eu vou fazer esses três aqui que tá na agulha auxiliar, tá? Ó, um, um, dois, três. Pronto. Já fiz, ó. Agora, eu vou dar sequência. Dois tricô, isso para todos os tamanhos. E agora, eu vou fazer vinte e três meia restante, ó. Um, dois, três. Vou fazer os vinte e três aqui, que é o tamanho que eu estou fazendo. E depois, eu volto com o avesso com vocês. Fiquei aqui com a sexta carreira do lado avesso. E agora, a sexta carreira para todos os tamanhos é em ponto tricô. Então, eu vou voltar o trabalho no avesso. É sempre em ponto tricô, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto. E eu voltei aqui com vocês. Olha, eu fiz aqui seis carreirinhas. É somente isso. Seis carreirinhas. E esse trabalho vai se repetindo agora. Agora, o que eu vou fazer é repetir da primeira à sexta carreira, da primeira à sexta carreira. E ele vai formando as trancinhas aqui. Cada seis carreirinhas vai fazendo. Vai ser duas tranças aqui central, para todos os tamanhos. E o que vai mudar é aqui, ó. Nas laterais, tá? Então, não esquece. Tamanho menor, tamanho 40, 42. São vinte e meia aqui, vinte e meia aqui. O central continua, dois tricôs, seis meia, dois tricôs, seis meia, dois tricôs, tá? E o tamanho que eu estou fazendo, que é o 44, 46, 23 meia aqui, 23 meia aqui. Central não muda. E o tamanho maior vai ser 26 meia aqui, 26 meia aqui, tá? Então, eu vou subir, crescer essa peça, até adquirir o tamanho das costas. Então, eu vou fazendo e vou medindo nas costas, porque eu preciso fazer a cava da frente igual das costas, tá? Então, quando chegar na altura da cava, aqui no meu vai ser 43 centímetros. Aí, você faz do tamanho menor, 41, tamanho maior, 45. Ou a gosto, né? O tamanho que você preferia aí fazer. Então, eu vou fazer aqui e depois, na hora que chegar na parte de cavar, eu volto pra nós fazermos a cava e depois o decote da frente. Tá bom? E eu voltei aqui com vocês, olha. Eu já fiz daqui até aqui em cima, 43 centímetros igual as costas, olha. Aí, na hora que você for medir, não mede aqui não, mede aqui, tá? No ponto meia. Porque as costas nós fizemos somente em ponto meia, ó. Tá vendo aqui, ó? 43, certinho. Então, aqui, nós vamos fazer igual nós fizemos nas costas. Eu vou arrematar cinco pontos aqui desse lado e depois mais cinco desse lado aqui, tá? Aqui, agora, eu voltei com vocês, ó. Eu já arrematei dos dois lados, ó. Cinco pontos aqui e cinco pontos aqui. Essa aqui é a frente. O que eu vou fazer agora é dar continuidade igual as costas. Lembra que nós fizemos as costas? Então, aqui, ó, eu estou com as costas pra mostrar pra vocês, ó, pra relembrar. Então, aqui, eu arrematei também, ó, cinco pontos e eu vim diminuindo. Diminuí uma, duas, três, quatro vezes. Pra formar essa curvinha aqui da cava. Então, o que nós vamos fazer na frente é a mesma coisa. Agora, eu tenho que diminuir quatro vezes um ponto no começo e um ponto no final, pra eu formar as cavas dos dois lados. Então, aqui na frente, eu não vou mostrar, senão vai ficar bem repetitivo essa parte. Eu voltei aqui com vocês. Eu já cavei aqui a frente e eu fiz por quatro vezes, ó. E eu coloquei aqui a frente sobre as costas pra vocês verem como que ficou, ó, certinho, tá? Agora, eu venho aqui com a fita métrica. Eu posicionei pra mim ver quanto que falta em centímetros pra eu chegar aqui, ó, pra igualar com as costas. Então, aqui com a fita, está faltando 14 centímetros. Eu preciso que falte 12 pra mim começar a cavar a frente. Então, eu tenho que fazer mais dois centímetros, ó, pra chegar aqui, 12. Quando tiver no 12, aí, nós vamos começar a cavar. E agora, eu vou fazer tanto uma cava quanto a outra reto. Nós vamos subir reto. Agora, não vou mais cavar, tá? Até o final, eu vou subir reto aqui nas laterais. E aqui no centro, quando tiver faltando 12 centímetros pra chegar aqui no final, eu vou começar a cavar com vocês, tá? Eu vou crescer mais um pouquinho aqui. Não esqueça das tranças, tá? E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês, ó, eu vim fazendo, tá? Cresci mais um pouquinho aqui, e eu cheguei aqui nos 12 centímetros que eu falei. Olha, 12 centímetros pra chegar aqui. Agora, nós vamos começar a fazer o decote. Então, essa parte aqui, ó, daqui até aqui, eu vou arrematar os pontos. Eu vou colocar aqui marcador pra eu não me perder. Aqui, eu vou arrematar esses pontos aqui centrais, tá? Aqui no meu 11, 11 centímetros, tá? Então, eu vou arrematar essa parte aqui. Eu vou começar aqui agora, fazer ponto meia. E não posso esquecer que quando tiver faltando três pontos aqui, ó, esses três pra chegar no marcador, eu vou fazer dois juntos aqui, porque eu preciso inclinar pra direita pra já começar a cavar aqui meu decote. E esse daqui vai ser o de borda pra auxiliar na costura, tá? Aí, eu vou fazer esses dois juntos, esse de borda em meia, vou arrematar esses pontos. E quando chegar aqui desse lado, eu vou fazer esse daqui em borda, e esses dois aqui juntos pra esquerda. Pra já arrematar e formar no decote assim. Tanto esse daqui pra esse lado, e esses dois pra cá, tá bom? Então, eu voltei aqui com vocês, ó. Vou fazer ponto meia, até chegar nos três últimos aqui, antes do marcador. Olha, um, dois, três, antes do marcador. Aqui, eu já vou fazer minha primeira diminuição para a direita. Então, eu pego pela frente e faço dois juntos em meia, ó. Já fiz a minha primeira diminuição. Agora, eu faço o próximo em meia, e passo o marcador. Pronto! Agora, eu posso tirar o marcador. Daqui pra frente, agora, ó, eu vou fazer esse, e não vou tirar. Agora, eu faço o próximo e passo esse por cima. Que eu vou começar a arrematar esses pontos aqui, ó. Só desse pedaço aqui, tá? Então, eu vou arrematar agora, até chegar no próximo marcador, tá? Eu vou arrematando um por um. Eu gosto de arrematar dessa forma. Vou fazer até aqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no próximo marcador. Agora, eu posso tirar. E esse ponto aqui também, eu vou arrematar, tá? Ó, vou arrematar esse último. Pronto! Agora, eu fiquei só com esse primeiro ponto aqui. Igual esse lado aqui. Então, esse daqui vai ser o meu ponto de borda. E agora, eu já vou fazer dois juntos para a esquerda, ou mate simples. Você faça aí, ó. Eu pego por trás, que aí, ele inclina pra esquerda. Ó, já fiz. Aí, você pode fazer o mate simples, tá? E aqui, eu vou terminar a carreira toda em ponto meia. Vou fazer até o final em ponto meia. E depois, eu vou fazer o avesso em ponto tricô. Agora, esses pontos aqui desse lado, como eu estou trabalhando com agulha circular e ela é grande, ela é de 80 cm, não vai me incomodar. Eu vou deixar ela aqui, esperando no cabo, enquanto eu trabalho esse lado aqui. Mas, se você estiver trabalhando com as agulhas reta, coloque esses pontos aqui na espera, no alfinete. Ou você passa um fio aqui, ó, dentro e dá um nozinho pra esses pontos ficarem esperando, tá? Pra trabalhar depois. Então, agora, eu vou fazer aqui e vou crescer essa peça até chegar na altura das costas da cava, tá? Então, o lado avesso, agora, eu vou trabalhar todo em ponto tricô. E eu volto com vocês pra nós fazermos mais uma diminuição do outro lado, tá? E aqui com vocês, ó, com o lado direito novamente. Então, eu vou fazer mais uma diminuição aqui nesse decote, tá? Então, eu vou fazer o próximo em meia. Vou trabalhar esse daqui em meia, que é o ponto de borda. Agora, eu vou fazer dois juntos pra esquerda ou mate simples, tá? E vou terminar aqui a carreira em ponto meia. Ó, aqui agora é rapidinho. Eu vou crescer essa peça, como são poucos pontos, rapidinho a gente faz e chega na altura das costas do outro lado. O avesso aqui, eu vou fazer todo em tricô, depois eu volto com vocês. Com vocês, novamente, com o lado direito aqui. E eu vou fazer mais uma diminuição, tá? Ó, fiz um que é o de borda, um mate simples, ou dois juntos para a esquerda, tá? E agora, eu vou seguir fazendo a carreira em ponto meia, até o final. Depois, o avesso, eu vou fazer em ponto tricô, aí eu volto com vocês. Agora, eu voltei aqui com vocês, eu posicionei novamente, ó, a parte da frente na parte das costas. Pra me mostrar pra vocês como está ficando, ó, a diminuição aqui, ó. Uma curvinha já se formou. O que eu vou fazer agora é terminar de fazer até chegar aqui somente ponto meia no direito e tricô no avesso. Ó, eu vou fazer aqui por mais ou menos sete centímetros, ó, oito centímetros eu vou fazer, tá? Vou seguir reto dos dois lados. E quando eu terminar, eu volto pra nós arrematarmos e depois nós vamos fazer esse lado aqui que tá na espera, tá bom? Olha, eu cheguei aqui, tá vendo? Cheguei na altura das costas. Então, agora, o que eu vou fazer vai ser arrematar, ó. Faço um, faço outro e passo o anterior por cima. Não aperte aqui nessa hora, tá? Faço o outro, passo por cima e vou arrematando. Eu vou arrematar aqui até o final, cortar o fio e deixar um pedaço pra mim auxiliar aqui na costura, tá? E eu voltei aqui com vocês, já arrematado esse lado aqui, a curva aqui do decote e a curvinha aqui da cava. Agora, o que eu vou fazer vai ser amarrar o fio pelo lado do avesso, porque esse lado aqui nós já fizemos, certo? Vou virar. Vou amarrar o fio bem aqui, ó, desse lado aqui. Vou voltar tudo em ponto tricô agora, tá? Voltei aqui com vocês, olha. E aqui eu vou fazer o primeiro ponto em tricô com o fio aqui já, tá? Aí, depois, eu vou esconder esse fio aqui no meio da trama, tá? Só depois, por enquanto, eu vou só seguindo, tecendo esse lado aqui. Eu vou fazer esse avesso em tricô, depois eu volto com o lado direito pra nós darmos sequência nas diminuições desse outro lado aqui, tá? Ó, eu cheguei aqui do lado direito novamente. Agora, nós vamos diminuir sempre no final. Desse lado aqui, nós diminuímos no início. Agora, esse lado aqui, não, nós vamos diminuir no final. Vamos fazer dois juntos para a direita, pra lá. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou seguir a carreira toda em ponto meia. E quando tiver faltando três pontos igual, nós estávamos fazendo do outro lado. Sempre com três pontos, porque um é de borda e outros dois é o que a gente vai diminuir, ó. Ó, cheguei aqui. Agora, eu vou inverter, né? Porque tem que ser pela frente pra fazer dois juntos pra inclinar pra direita, olha. Pronto. Já diminuí. E o último aqui, eu vou fazer em borda. Pronto. Agora, que eu já fiz, eu posso vir com a agulha de tapeçaria e arrematar esse fiozinho aqui pra não ficar atrapalhando, tá? Eu vou fazer isso com vocês. Olha, eu já coloquei aqui o fiozinho na agulha de tapeçaria. E agora, eu vou vir aqui entrelaçando esse fiozinho aqui na trama pra esconder ele aqui, ó. Tá, ó. Vim, voltei. Então, eu só vou fazer isso aqui agora, pra deixar ele escondidinho aqui. E depois, eu vou cortar esse fio. Nunca pode cortar de uma vez, você sempre tem que esconder. Por quê? Futuramente, pode ser que solte, principalmente na hora de lavar. Então, nunca corte o fio rente, tá? Eu sei que você já sabe, mas só reforçando. Deixa sempre um bom pedaço. Eu já estraguei uma peça cortando, eu dei um nó, mesmo dando um nó, eu cortei rente. Então, não pode. Mesmo que você der um nó, esconda depois os fios entre a trama. Principalmente na lã, tá bom? Ó, agora que eu já escondi bastante, eu posso vir aqui e cortar. Pronto, ó. Tá vendo, ó? Já escondi. Agora, eu posso seguir aqui com o meu trabalho, que não vai ter problema. Agora, eu estou do lado avesso, eu vou fazer o lado avesso todo em ponto tricô. Depois, eu volto com vocês com o outro lado, tá? Eu tenho aqui, novamente. Eu já fiz duas diminuições e eu vou fazer mais uma, porque foi três que eu fiz do outro lado, né? Foram três. Então, agora, eu vou fazer três também desse lado aqui, pra ficar igual. Depois, nós vamos seguir reto com o nosso trabalho. Ó, já estou chegando aqui nos últimos três pontos, ó, cheguei. Agora, eu vou inverter aqui, pra inclinar para a direita. Pronto. Fiz o último em borda, ó. Fiz mais uma diminuição. Agora, eu vou virar e vou fazer todo o avesso em ponto tricô. Eu já fiz aqui as três diminuições desse lado, igual eu fiz desse lado aqui. Agora, eu vou seguir reto aqui, ó, reto, até dar o comprimento desse lado aqui, pra ficar igual. Depois, eu vou arrematar e depois eu volto com vocês, pra gente dar sequência na peça, tá? Olha, eu voltei aqui com vocês, com essa parte já arrematada, os dois ombros certinho. E aqui está o decote. Nós vamos fazer aqui oito carreirinha, igual aqui embaixo, ó. Igual nós fizemos aqui, tá? De ponto barra. E nós vamos fazer com a agulha número sete, igual nós fizemos lá na barra, tá? Nós vamos fazer dois por dois, com a agulha número sete, nós vamos levantar pontos. Mas, primeiro, eu preciso costurar o ombro com a parte das costas. Então, eu vou costurar um lado só do ombro. E depois, nós vamos levantar pontos nas costas e na frente, já de uma vez, tá bom? Eu já coloquei aqui o fio na minha agulha de tapeçaria. E agora, eu coloquei aqui, ó, as costas e a frente. Então, eu vou vir agora e vou pegar aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, pra eu travar o fio aqui, ó. Aqui, e eu vou voltar aqui. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui, 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 aqui. E eu vou pegar aqui de baixo, ó. Tá vendo aqui? Vou pegar aqui, ó, ó. De baixo, aqui embaixo. Pego de um lado. Agora, eu venho no próximo aqui, ó. Pego do outro, ó. Vou fazer assim pra vocês verem melhor, ó. Aqui. Agora, eu venho desse lado aqui. Agora, eu venho desse lado aqui. Ó. Agora, eu venho desse lado aqui. E depois, eu venho desse lado aqui. E eu vou fazendo isso. Vai e vem. Vou de um lado, volto do outro. Aí, eu puxo depois, olha. Tá vendo aqui como que vai ficar, ó? Fica, essa costura aqui é a costura invisível. Olha. Essa costura aqui é a costura invisível no tricô. Tá? Eu vou fazer isso até aqui no final. E depois, eu vou arrematar e esconder os fios. Aí, eu volto com vocês pra nós levantarmos os pontos ao redor da gola toda. Aqui, agora, olha. Eu já costurei. Tá vendo aqui? E já arrematei e escondi os fios desse lado. Agora, pra me levantar os pontos, eu preciso medir aqui, ó. Eu coloco bem certinho, lateral com lateral. E venho vendo, ó. Até na onde eu vou costurar depois. Porque eu só vou costurar essa parte aqui depois. Porque fazendo assim, você pode usar agulha reta. Se você não tiver circular, você pode usar agulha reta pra fazer os pontos ao redor do decote. Se eu costurar aqui, aí não vai dar pra usar agulha reta. Você vai ter que usar agulha circular. Tá bom? Então, fazendo assim, dá pra todo mundo fazer. Então, aqui, ó. Certinho, eu vou vendo e vou terminar aqui. Então, a partir daqui, eu vou começar a levantar os pontos aqui das costas. Eu voltei aqui com vocês, ó. Eu estou aqui com agulha. Agora, eu vou vir e vou já tirar esse primeiro ponto aqui. Vou puxar ele, ó. Pronto, puxei. Agora, eu vou fazendo isso daqui ao redor de todo o pescoço, ó. Esse daqui, não. Tá vendo? Eu levantei aqui. Agora, eu vou pra esse daqui, ó. E puxo aqui. Agora, esse não, vou aqui dentro, ó. Aqui dentro. E puxo mais um aqui. Aqui, não. Eu vou aqui pro próximo, ó. Sempre pra esse daqui, ó. Onde a argolinha faz isso aqui, tá vendo? Aí, eu venho aqui e levanto mais um ponto. Ó, aqui, não. Vou para o próximo. Então, eu vou fazendo isso. Nessa parte aqui, ó. Eu vou levantando, ó. Tá vendo? Eu já tô aqui. Vai apertando, vai puxando. Por quê? Porque nós queremos que esse decote fique bem certinho. Que ele não fique folgado. Então, você não deixa frouxo esses pontos aqui, não. Que isso vai determinar o começo. Pra não ficar feio, pra não ficar folgado. Então, você deixa ele bem apertadinho, ó. Aqui, não. Eu vou pra esse daqui, onde a argolinha faz isso daqui, tá? Aí, eu venho aqui. E trago mais um aqui, ó. Pronto, ó. Mais um. Agora, nesse não, eu vou aqui. Se você achar difícil assim, você pode fazer assim, ó. Tá? Pra levantar os pontos, ó. Aí, você vai controlando também a tensão aqui com essa mão. Aí, nesse daqui não, vou nesse daqui. Agora, aqui nesse não, eu vou pro próximo. Tá? Nessa parte das costas, eu vou fazer isso. Nesse não, eu vou aqui nesse daqui. E eu vou fazer isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência, tá? Agora, eu cheguei aqui, ó. Na emenda. Aqui, tá vendo a emenda do ombro? Então, aqui tá a borda, tá vendo? A borda, ó, cheia de nozinho. Então, o que é onde eu vou levantar? Eu vou levantar aqui, ó. Do lado da borda. Nesse ponto meio, aqui no meio, paralelo à borda. Então, aqui eu venho, introduzo e puxo um ponto aqui. Ó. Venho e puxo um ponto aqui. Agora, eu vou pro próximo, ó. Vou pro próximo aqui, tá vendo? Aqui dentro. Vou puxando aqui um ponto até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês novamente. Cheguei aqui, ó. Aqui embaixo, na frente. Então, aqui nós vamos fazer igual nós fizemos nas costas. Nós vamos pular um e eu vou aqui pro próximo. Pra nós darmos uma apertada nessa parte. Como se fosse um elástico mesmo, um punho. Esse daqui eu não vou, eu vou no próximo aqui agora, né? Nas costas, nós fizemos assim aqui na frente também. Aqui eu vou pular, vou no próximo. Ó. Aqui eu vou pular. Esse aqui eu pulo, vou para o próximo. Esse daqui eu pulo, vou para o próximo. Ó. Esse daqui eu pulo, introduzo aqui no próximo. Olha, eu cheguei aqui nessa outra parte aqui pra subir o decote. Tá vendo que aqui tem um buraquinho? Eu não quero esse buraquinho, eu quero aqui tampar ele. Então, eu vou aqui pro meio, ó. Eu pulo esse buraquinho e vou aqui. Aí, aqui eu continuo levantando o ponto. Agora, eu levanto esse, levanto o próximo. E eu vou terminar aqui de levantar essa parte. E eu volto com vocês, tá? Terminei de levantar os pontos. Olha, o que eu vou fazer aqui agora vai ser virar aqui o lado avesso. E vou fazer essa carreira, próxima carreira aqui que eu já vou começar. E já vou fazer dois barra dois por dois. Então, eu vou começar aqui, ó. Dois pontos tricô. Um, dois. E dois pontos meia. Um, dois. Vou para o próximo. Dois pontos tricô. Um, dois. E dois pontos meia. Um, dois. Eu voltei aqui com vocês, ó. Eu já fiz, tá? E eu quero falar pra vocês que não é regra esse modo de levantar ponto. Não existe uma regra. Porque cada trabalho vai exigir um jeito que você vai levantar. Vai ter trabalho que você vai ter que pular mais ponto. Trabalho que você vai ter que pegar mais junto. Depende muito do que você vai fazer. Eu aqui estou usando a agulha número sete. Como a agulha número sete é dois números menor do que a peça, já vai dar uma apertada, tá? Então, aqui é o suficiente pra ficar uma golinha bonitinha. Olha. Então, agora eu vou fazer por oito vezes. Eu já fiz uma, duas. Então, agora eu vou fazer três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E depois eu volto pra nós arrematarmos essa golinha aqui e depois costurarmos o restante do outro ombro, tá bom? E eu voltei aqui com vocês e eu já fiz aqui sete carreiras e agora eu estou na oitava. E na oitava eu vou arrematar. Então, é muito simples, tá? Aqui eu estou, vou fazer tricô, porque está pedindo pra mim fazer tricô. Aqui está pedindo meia. Então, eu vou fazer meia e passo o ponto anterior por cima. Então, pra arrematar, você vai arrematar como os pontos se apresentam. Aqui meia, vou fazer meia e passo o anterior por cima. Mas aqui você pode dar uma apertadinha, tá? Você não precisa deixar folgado nessa parte aqui. Agora, tá pedindo pra mim fazer tricô. Então, eu vou fazer tricô e vou passar o anterior por cima. Vou fazer o próximo tricô e passar o anterior por cima. E assim eu vou fazendo. Aqui agora é meia e passo o anterior por cima desse daqui. Agora, aqui o próximo é meia, vou fazer e passo o anterior por cima. Olha, e eu vou fazendo somente isso. Vai ficando assim, tá? Eu vou fazer ao redor de todo o pescoço, depois eu volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com todos os pontos aqui da gola já arrematado. Agora, eu vou colocar aqui o fio que sobrou na agulha de tapeçaria e nós vamos costurar junto essa parte aqui, tá? Voltei aqui com o fio e agora nós vamos começar a costurar. Ó, eu vou vir aqui e encaixar aqui, ó, a minha agulha aqui nesse primeiro ponto. E vou desse lado aqui, pronto. Fazendo assim, eu travo aqui meu fio, tá? Pronto. Agora, nós vamos de um lado do outro. Aqui eu vou pegar aqui, ó, tá vendo que tem um nozinho? Vou pegar aqui por baixo desse nozinho, vou puxar. Agora, eu vou por baixo desse outro nozinho aqui, ó. Tá vendo? Só isso. Um lado desse, agora eu vou aqui. Por baixo desse outro nozinho aqui. Deu certinho aqui. Agora, aqui não tem segredo. Aqui é só eu vir de um lado aqui, pego aqui desse lado aqui, ó, tá? E eu venho por baixo desse outro lado aqui, ó, aqui de baixo, tá vendo? Igual nós fizemos do outro lado. Ó, venho aqui de baixo e venho aqui de baixo. E eu terminei aqui e vim mostrar pra vocês como que ficou esse lado aqui costurado, ó. Ficou já certinho aqui costurado. E agora, é, eu vou fazer a manga com vocês, tá? Agora, eu trouxe aqui uma manga já pronta que eu quero explicar pra vocês. É, nós vamos fazer outra igual. Só que aqui eu só quero mostrar pra vocês e explicar. Aqui eu arrematei cinco pontos, aqui também. Porque eu arrematei na cava cinco pontos. Aí, então, eu tenho que arrematar cinco também. Se você arrematou quatro na cava, você arremate quatro aqui. Se você arrematou seis na cava, então, você vai arrematar seis aqui, tá? Aqui vai ser igual a cava. Agora, aqui eu fiz dois juntos no começo e dois juntos no final. Aqui eu fiz mate simples e aqui dois juntos em meio. Então, eu fiz por dez vezes, tá? Dez vezes, um no começo, dois juntos no começo e dois juntos no final. Até chegar aqui. Aí, eu fiz dez. Aí, eu fiz a carreira do avesso em tricô. E depois, eu já vim arrematando os pontos que sobraram. Só que aqui, na hora de arrematar esse último ponto aqui, pra gente já arrematar toda essa fileira. Você vai, no começo, arrematar dois juntos aqui e vai arrematar dois juntos no final. Por quê? Pra fazer uma leve curva aqui. Senão, ia ficar um bico pra lá, ó. Forma um bico assim e fica feio, tá? Então, eu fiz aqui essa manga por sessenta centímetros até aqui. Aí, você mede aí no seu braço certinho pra você fazer o tamanho do seu braço, tá? Aqui, ó, eu fui colocando os aumentos. Então, aqui tem um aumento, aqui um aumento, um aumento. Então, eu fiz por seis vezes o aumento. Aí, você faça também. E eu vou explicar certinho como que você vai fazer esses aumentos aqui, tá bom? Dos dois lados. Aumentei no começo, um ponto aqui no começo ou no final. Aqui, um no começo ou no final. Aqui, no começo e no final. Pra manga ir fazendo isso daqui, tá? Então, vamos agora começar a fazer a manga. Então, aqui, eu estou aqui com o fio e eu vou deixar um pedaço. Eu sempre deixo um pedaço grande, porque aí me auxilia na costura. Depois, eu faço um nozinho e deixo ele emboladinho ali, tá bom? Ó, eu vou começar aqui com a agulha número sete milímetros, igual nós fizemos a peça. Então, você vai fazer, é, colocar aqui agora. Pro tamanho 40, 42, 32 pontos. Pro tamanho 44, 46, que é o que eu fiz, 34 pontos. E para o tamanho 48, 50, 36 pontos, tá? Então, eu vou colocar aqui 34. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou colocar e já volto com vocês. Eu já coloquei aqui os 34 pontos. Então, agora, eu vou começar a fazer o barra dois por dois por oito carreiras. Um, dois. E dois tricô. Um. Dois. Dois, dois, meia. Um. Dois. E dois pontos tricô. Um, dois. Então, eu vou fazer aqui ponto barra dois por dois por oito vezes, igual nós fizemos na barra do corpo da peça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer na agulha número sete e depois eu volto com vocês com a agulha número nove, pra nós mudarmos e começarmos a fazer a parte da manga, tá? Eu voltei aqui com vocês com as oito carreirinhas de ponto barra dois por dois. Agora, nós vamos mudar pra agulha número nove, tá? Então, atenção aí, para a receitinha certinha da manga pros tamanhos. Pro tamanho 40, 42, você vai fazer onze meia, dois tricô, seis meia, dois tricô, onze meia. Pro tamanho 44, 46, que é o que eu vou fazer, você vai fazer doze meia, dois tricô, seis meia, dois tricô e doze meia. E para o tamanho 48, 50, você vai fazer treze meia, dois tricô, seis meia, dois tricô e treze meia, tá? E essa é a primeira carreira. Então, vamos lá, eu vou começar aqui e vou fazer 12 meia. Eu vou fazer, e quando eu terminar aqui os 12 meia, eu volto com vocês. Já fiz 12 meia. Na primeira parte, quando eu fiz a trança na parte da frente, eu esqueci de falar pra vocês do marcador. Então, é importante colocar o marcador. Agora, eu vou colocar, depois que eu fiz os pontos meia, pra mim não me perder. Pra eu não esquecer, quando eu tiver chegando, que eu tenho que fazer a parte da trança, tá? Que é aqui no caso agora. Então, agora eu vou fazer dois pontos tricô. Um, dois. E vou fazer seis pontos meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E dois tricô novamente. Um, dois. Agora, eu vou colocar outro marcador, que é a parte da trança. Toda vez que eu chegar no marcador, eu sei que eu não posso esquecer que eu tenho que fazer a trança. E agora, pra terminar aqui, eu vou fazer 12 ponto meia. Um, dez, onze, doze. Agora, eu vou virar o lado avesso. E o lado avesso é todo em ponto tricô. Tá? Que nós estamos voltando naquela sequência, igual nós fizemos a frente. Então, agora, é todo o lado avesso vai ser em ponto tricô. Eu vou fazer aqui, e depois eu volto com vocês na terceira carreira, tá? Essa é a segunda carreira. Voltei aqui com vocês, com a terceira carreira. Então, a terceira carreira, você vai repetir a mesma coisa da primeira carreira. Vou fazer doze meia, dois tricôs, seis meia, dois tricôs e doze meia. E você vai fazer de acordo com o tamanho que você estiver fazendo aí, tá? Vou fazer, depois, o lado avesso. É todo em ponto tricô, que é a quarta carreira. E depois, eu volto com vocês com a quinta carreira, pra nós fazermos a trança, tá? Agora, eu estou na quinta carreira. Então, a quinta carreira, você vai fazer a mesma coisa. Só que, agora, nós vamos fazer a trança aqui, tá? Nós vamos fazer, no meu caso aqui, que eu estou fazendo o tamanho 44, 46. Doze meia. Então, eu fiz um, doze. E agora, eu vou passar o marcador. Vou fazer dois tricôs, um, dois tricôs. E agora, eu vou fazer a trança. Que vai ser três pra um lado e três pro outro, tá? Então, eu vou tirar aqui, três pontos da agulha, ó. Um, dois, três. Tirei. Jogo aqui pra frente. E agora, eu vou fazer os três pontos aqui em meia. Ó, um, dois. Pronto, ó. Eu transei aqui. E agora, eu vou fazer os dois tricôs. Um, dois. E cheguei no marcador. Pronto. Agora, eu vou terminar aqui a carreira toda em ponto meia. Então, eu vou fazer os doze pontos meia aqui restante, tá? Olha, eu voltei aqui com vocês. Eu já fiz aqui, ó, a trança. Fiz as seis carreirinhas. Então, daqui, depois da barra, daqui até aqui, são seis carreiras. Então, o que vai fazer agora é só repetir. Temos que repetir da carreira um à carreira seis, da carreira um à carreira seis. E vai formando esses gominhos aqui, que é a trança. E nas laterais, o que que nós vamos fazer? Nós precisamos aumentar, é distribuir seis aumentos no total aqui do comprimento dessa manga. Então, eu não vou aumentar aqui agora. Então, agora, eu vou repetir a primeira carreira. Eu vou fazer doze meia, dois tricôs, seis meia, dois tricôs e doze meia. Vou voltar o avesso em tricô. Vou fazer novamente doze meia, dois tricôs, seis meia, dois tricôs e doze meia. E o avesso, eu vou voltar todo em ponto tricô. Aí, quando eu for fazer a trança novamente, aí eu volto com vocês que eu vou fazer meu primeiro aumento. Tanto de um lado, quanto do outro. Olha, aqui eu voltei com vocês. Então, eu fiz a primeira, segunda, terceira e a quarta carreira, tá? Da repetição que nós estávamos fazendo. Eu fiz da primeira à quarta. Agora, que chegou na quinta, agora é a hora que eu vou aumentar um ponto aqui no começo e um ponto no final. E vou fazer a trança novamente, tá? Só que você não vai aumentar. Toda vez que você for fazer a trança, você tem que aumentar. Não, porque senão a manga vai ficar muito aberta, vai ficar muito grande. Você vai aumentar. Uma sim, uma não. Que nem essa daqui nós fizemos sem aumento. Essa trança. A próxima, nós vamos aumentar. Então, a próxima trança aqui, nós vamos trançar, aumentar um no começo e um no final. Depois, a próxima trança não vai ter aumento. Nós vamos fazer a trança normal. Depois, na próxima trança, é que nós vamos aumentar um no começo e um no final. E isso eu fiz por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês como é que eu aumento. Ó, existem vários jeitos de aumentar, tá? É o jeito que eu aumentei, que eu acho que essa blusa aqui fica legal com esse tipo de aumento, ó. Fiz o primeiro em borda pra auxiliar na costura. Agora, tá vendo que ficou esse daqui, ó? O da carreira anterior? Eu venho e coloco ele aqui, ó. De frente, eu puxo aqui de frente e encaixo aqui na agulha, ó. Vem e faço isso aqui. Aí, eu venho pela frente, porque eu preciso cruzar, eu preciso fazer um ezinho com ele. Pra ficar fechado, pra não ficar um buraquinho. Eu venho aqui pela frente e faço aqui, ó, um ponto meia, tá? Venho e faço nele um ponto meia. Pronto. Eu fiz um aumento, ó. Percebe que parece um ei? Parece um ezinho aqui, ó. Fiz o aumento. Agora, eu sigo e vou fazer todos os pontos em meia até chegar aqui no marcador, tá? Então, eu fiz o primeiro aumento e agora eu vou fazer até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês, ó. Então, agora eu passo o marcador e agora eu tenho que fazer a trança. Então, eu vou fazer dois pontos tricô. Um, dois. Vou pegar minha agulha auxiliar de trança, mas você pode usar outra agulha. Você pode usar até aquele palitinho de fazer unha, tá? Não precisa ser essa agulha aqui, não. Então, eu venho e vou tirar os três aqui. E agora, eu vou fazer a trança. Vou fazer três pontos meia. Um, dois, três. Agora, eu vou voltar esses pontos aqui da agulha auxiliar. Ó. Um, dois, três. Agora, eu venho e tranço aqui e faço três pontos meia. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer dois tricô e vou seguir aqui na sequência, ó. Um, dois, tricô. Passo meu marcador e eu vou fazer ponto meia até chegar aqui no último. Quando chegar no último, faltar o último, eu volto pra nós fazermos outro aumento aqui, tá? Olha, eu voltei aqui com vocês. Faltando um ponto. Tá vendo aqui, ó? Na carreira de baixo. Eu pego esse fiozinho. Quando eu fui aumentar no começo, eu peguei pela frente. Só fiz isso aqui e coloquei aqui. Agora, eu quero aumentar pra esquerda. Eu quero que o ezinho fica pra lá. Então, agora, eu quero aumentar pra esquerda. Esse daqui, eu aumentei pra direita. Então, quando eu quero que o aumento fique pra direita, eu pego pela frente. Agora, eu quero que o aumento vai pra lá. Então, eu venho aqui por trás e coloco aqui, ó, na minha agulha. Tá? Faço só isso. Aí, eu venho, eu não vou pegar aqui. Se eu pegar por aqui, vai ficar um buraco, ó. Eu tenho que fechar essa laçadinha aqui que eu subi ela. Então, eu pego aqui por trás e vou fazer aqui um ponto meia. Quando eu faço isso, eu faço um E, ó. Tá vendo o ezinho? Vocês conseguem ver, ó? Um ezinho, tá? Aí, eu venho e faço o último em meia. Pronto. Lembrando que existem vários jeitos de fazer esse aumento, tá, pessoal? Esse jeito é o jeito que eu gosto de fazer. É, eu gosto, eu sempre falo muito de direita e esquerda. É o meu jeito, tá bom? Existem vários métodos, vários jeitos de fazer. Mas, é, eu gosto de coordenar tudo pra direita e pra esquerda. E eu acho que fica mais fácil pra gente raciocinar aqui nos aumentos. Porque eu quero que fique tudo inclinadinho pra cá e essa parte pra cá. Tá? Então, vocês sempre quando me ver falando, vão me ver muito falando direita e esquerda, tá bom? Isso é um jeito particular meu, tá bom? Então, agora, eu vou fazer o avesso todo em ponto tricô e volto com vocês na próxima carreira. E eu voltei aqui com vocês. Eu fiz o lado do avesso todo em ponto tricô. E vocês já começam a perceber que eu já fiz dois gominhos aqui da minha trancinha. Lembrando que o primeiro não tem aumento. E o segundo aqui, eu fiz o aumento. Então, agora, pra não me perder na conta, eu vou colocar um marcador. Porque depois fica difícil, eu não sei aonde foi que eu aumentei. Então, eu venho aqui, ó. Eu aumentei aqui, o ponto que eu aumentei. Eu venho aqui nessa carreirinha e coloco o marcador. Você pode colocar um pedacinho de linha, qualquer coisa pra você não se perder. Até um alfinetinho, um clips. Qualquer coisa. Só pra você facilitar, pra você, na hora de contar, você saber. Ah, eu já fiz aqui, ó. Primeiro aumento, tá? E eu vou seguindo a manga somente desta maneira, tá bom? Eu vou crescer essa manga agora, fazendo isso, até a manga adquirir o tamanho de baixo do braço. Então, você mede aí em você. Mede do punho até mais ou menos embaixo do seu braço. Quando chegar embaixo do seu braço, você para. Que aí, nós vamos começar a fazer a parte da cabeça da manga, aquela parte redondinha, assim, de cima. Aí, nós vamos começar a fazer as diminuições novamente, tá? Então, eu vou crescer aqui e depois, quando chegar aqui a altura da cava, eu volto com vocês, tá? E eu voltei aqui com vocês, olha. Eu já fiz o mesmo tanto que eu fiz na outra manga, o comprimento, olha. Comecei aqui embaixo e vim fazendo. E fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos, tá? E agora, chegou a hora de fazer a diminuição aqui das cavas. Primeiro, nós vamos arrematar. Eu vou arrematar cinco pontos agora no início e depois, quando eu voltar do avesso, eu vou arrematar mais cinco. Porque eu arrematei cinco na cava. Então, se você arrematou quatro na cava, você vai arrematar quatro aqui agora. Se você arrematou seis na cava, você vai arrematar seis aqui agora, tá? Aqui é de acordo com o que você fez na cava. Agora, eu voltei aqui com o lado direito novamente. E nós vamos agora começar a fazer as diminuições. Uma no começo e uma no final. Então, nós vamos fazer por dez vezes. Não esquecendo de manter a parte da trança certinho, tá? Temos que ficar de olho. Então, aqui eu vou fazer, ó, o primeiro em borda pra auxiliar na costura, em meia. Agora, eu vou fazer dois juntos pra esquerda ou mate simples, tá? Ó, você faz mate simples se você pega pela frente. Pronto. Agora, eu vou fazer ponto meia até faltar três pontos no final. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto meia. Aqui, eu vou fazer dois tricô. É seis meia da trança, dois tricô. Porque agora não é a carreira de eu trançar, tá? Só na próxima que vai ser. Aqui, eu vou fazer o restante em meio. E quando faltar três, eu volto com vocês pra gente fazer a diminuição aqui no final, tá? Agora, eu voltei aqui com vocês e faltando três pontos aqui pra encerrar essa carreira. Eu vou inverter aqui a posição e pegar pela frente, porque eu quero que incline para a direita, tá? Então, eu venho e faço aqui, olha. Dois juntos em meia, ó, como que ficou inclinado pra direita. O último em borda, que é em meia, pra auxiliar na costura. Agora, eu vou virar aqui o lado avesso e vou voltar todo em ponto tricô. Sem segredo nenhum, tá? Vou fazer o lado avesso todo em ponto tricô, aí eu volto com vocês na próxima carreira. Eu voltei aqui com vocês, com a carreira do lado direito, e eu já fiz uma diminuição. Eu tenho que fazer agora mais nove. Eu tenho que repetir nove vezes isso daqui. Diminui do lado direito, uma no começo, uma no final. O lado avesso é sempre em ponto tricô, tá? E não esquece a trança. Agora, é a hora de eu fazer a trança novamente, ó. Então, agora, eu vou fazer essa carreira aqui. Agora, eu voltei aqui novamente com o lado direito pra vocês verem como que tá ficando as diminuições. Olha, então, não tem necessidade de eu fazer tudo com vocês. Agora, é só repetição. Eu vou fazer por mais oito vezes o que eu fiz aqui, ó. Essas duas diminuições. E não esquece da trança, tá? E eu vou fazer aqui mais oito vezes e depois, porque são dez, né? Eu já fiz duas, falta oito. E depois, quando eu tiver chegando aqui no final pra arrematar, eu volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer essa parte. E já está quase pronta a nossa manga. Eu voltei aqui com vocês agora, com todas as diminuições feitas, ó. Tá vendo? Aqui, essa trança deu dezessete gominhos desse daqui. Tanto nessa manga aqui, quanto nessa outra manga aqui, tá? Então, você conta aí pra ficar certinho, tá bom? Agora, nós vamos arrematar e eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer isso agora, tá? Então, pra arrematar aqui, esses dois primeiros pontos eu vou fazer junto, tá? Então, esse ponto aqui, você faz junto, dois juntos, pronto. Aí, o próximo você faz e passa o anterior por cima. Pra não ficar um bico na hora que for costurar, pra não atrapalhar. E agora, você vai arrematar todos os pontos normais, olha. Faço o próximo, passo por cima. Faço o próximo e passo por cima. Faço o próximo e passo por cima. Então, eu só vou arrematar aqui, ó. Quando chegar aqui no final da carreira, você vai fazer os dois pontos juntos. Só que pega pela frente, tá? Pra ficar inclinado bonitinho. Ó, agora eu venho e faço os dois juntos e passo por cima. Agora, eu posso cortar, tá? Não precisa deixar fio aqui, porque esse aqui nós vamos arrematar pelo lado de dentro. Aí, eu passo aqui dentro, ó, pra não escapar. Travar o fio aqui, pronto. Ó. Tá? E nós vamos costurar essa parte aqui agora. Vou mostrar pra vocês. E eu já arrematei aqui e a manga ficou pronta. Quando a gente coloca ela no braço, ela faz isso aqui, ó. Ela dá uma esticada, tá vendo? Que o tricô, ele cede bastante. E como a gente fez numa agulha maior, é uma agulha 9, a peça fica bem flexível, fica bem gostosa de vestir. Não fica dura, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a costurar essa manga aqui na cava, tá? Estou aqui com a outra manga e eu já costurei. Olha como que ficou a costura da outra manga. Nós temos que centralizar a trança aqui agora, bem em cima da costura. Então, eu vou ensinar vocês pra gente marcar certinho, pra não ficar torta a costura, pra ficar certinho. Quando você costura e a costura fica bonitinha do jeito que você queria, aí você até anima a costurar, tá? Eu vou explicar pra vocês certinho agora, como que eu fiz pra costurar. Então, vou abrir aqui primeiramente a parte da manga, da cava. Aqui eu vou colocar a manga agora, ó. Se você não tiver esse tipo de alfinete aqui, ó, esse que eu uso, você usa alfinete de costura normal, ó. Porque o importante é você marcar certinho, olha aqui. Centralizar aqui ao centro da trança, a trança está bem aqui, ó, o centro dela. Então, eu preciso que ela casar essa parte aqui, ó. Ela tem que ficar exatamente aqui quando eu chegar na costura. Com essa parte aqui, tá? E esse lado aqui tem que terminar aqui. Senão, o risco de ficar torto é grande, né? Porque a gente fez essa trança aqui pra ficar bonitinho, centralizado. Pronto, ó, já marquei o meio. Agora que eu marquei o meio, eu venho e junto aqui, ó. Ó, aqueles cinco pontos que nós diminuímos na cava e na manga, ó. Encaixa aqui certinho aqueles cinco pontos. Então, você vem e alfineta aqui mesmo. O importante é você marcar certinho, alfinetar. Você tem que juntar essas partes na hora de costurar. Não costure com ela solta, porque a chance de dar errado é muito grande, de ficar torta. De ficar uma parte maior que a outra e depois não fica legal, ó. Então, ó. É, na mesma... Isso aqui eu uso o mesmo método pra fazer no tecido, tá? É muito importante você fazer certinho, porque a sua manga vai ficar bonita no final. Aí, eu venho aqui e marco aqui no final também, olha. Venho aqui, é muito importante, ó. Eu marco aqui, ó, os cinco, ó, os cinco pontos do começo aqui. Aí, eu venho com o alfinete. Eu estou usando esse daqui pra mostrar pra vocês que dá também, tá? O importante é vocês marcarem, alfinetarem essa manga e não deixar essa manga uma parte maior que a outra. Aí, aqui, ó, tá vendo? Deu certinho, ó. Vou alfinetar aqui. Pronto. Tá vendo? E agora que eu já marquei certinho essa manga, eu vou vir agora com uma linha. Eu vou pegar um pedaço de linha. Eu vou colocar na agulha de tapeçaria. Pega um pedaço que tá grandinho e nós vamos começar por aqui, tá? Agora, nós vamos começar aqui, ó. Já coloquei um fio grande aqui, tá? Na minha agulha de tapeçaria. Agora, o fio duplo, tá? Igual eu usei duplo, eu vou usar duplo. Aí, eu venho, tiro o primeiro alfinete aqui e venho aqui, ó. Pego bem aqui no início dessa ponta, puxo aqui e deixo um pedaço de linha pra depois eu arrematar essa parte aqui, tá? Aí, eu venho nessa outra parte aqui, pego, ó. Pronto. Aí, agora, eu vou dar sequência na costura, ó. Eu vou vir aqui por baixo, ó. Por baixo desse primeiro aqui, ó. Por baixo. E puxo de um lado. E eu vou do outro agora. Deixa eu puxar aqui, que entrou. Pronto. Agora, eu vou para o outro lado, ó. Vem aqui para o próximo aqui por baixo. Ó. Agora, eu puxo. Pronto. Puxo, puxo aqui também, puxo assim, ó. Tá? Agora, eu venho para o próximo, olha. Eu venho aqui nesse, agora eu vou para o próximo aqui. Vai marcando certinho, ó. Esse daqui é o próximo. Puxo, agora eu vou para o próximo aqui. Pronto. Esse é o próximo, tá? Desse outro lado aqui. E puxo aqui agora. Aqui agora, é importante, ó. Aqui. Para não ficar o buraquinho dessa parte aqui agora. Então, você vai vir aqui e vai abrir, dando uma abridinha para ver, ó. Eu tenho que tampar. Aqui vai começar a diminuição. Essa diminuição aqui, eu não posso costurar aqui dentro. Isso não vai ficar feio. Eu tenho que costurar aqui. Tá vendo que aqui é a borda do meu trabalho? Então, eu tenho que pegar aqui, porque aqui é aquela diminuição. Então, eu venho aqui, ó. E pego aqui para tampar esse buraquinho. Tá? Eu vou pegar aqui, bem nessa junção. E vou vir aqui desse outro lado. E eu não quero que esse buraquinho apareça. Então, eu venho aqui e pego aqui nessa junção. Pronto. Agora, eu vou puxar, ó. Vai ficar bonitinho aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Quando eu puxo, olha. Tá vendo? Agora, eu posso tirar o alfinete e continuo. Agora, eu vou abrindo. Aqui, pode ver que aqui, ó. Esse daqui é o mate que nós fizemos a diminuição desse lado e desse lado. Tá vendo como que ele fica aparente? Eu vou pegar esse de borda aqui, ó. Aqui tem o ponto de borda. E aqui também tem o de borda. Então, eu venho agora aqui por baixo desse ponto de borda. Venho aqui para o próximo ponto de borda, ó. Aqui, debaixo aqui, pego e puxo. Tá? Agora, eu vou para o próximo ponto de borda, ó. Para o próximo aqui. Ó. Venho aqui e puxo. Puxar. E olha aqui como que vai ficar essa parte aqui, que é o mate que nós fizemos. Vai ficar encontrado assim, bonitinho. E eu vou fazer isso agora. Vou subir fazendo isso, ó. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para a gente costurar o topo da manga, tá? Eu voltei aqui com vocês com o topo aqui da manga, tá? Então, eu vim costurando aqui, ó. Quando você puxa, às vezes ele repuxa. Quando ele repuxa, você faz isso aqui, ó. Você estica dos dois lados. Para não ficar apertada a cava, tá? Agora, eu vou aqui no topo, ó. Aqui agora, eu venho, ó. Aqui é o fio que sobrou. Ó. Ele tá aqui. Então, eu vou jogar ele para dentro aqui. E vou pegar aqui, ó. Dois desse lado aqui. Aí, eu puxo, olha. Tá? Agora, eu venho desse outro lado aqui. E vou pegar aqui, desse lado. Agora, eu venho aqui, desse outro lado aqui. E pego mais dois aqui, ó. E vou escondendo ele para dentro. Ó, cheguei bem no centro aqui, ó. A trança tem que casar aqui com a emenda. Agora, eu venho aqui e pego aqui, com muito cuidado aqui na emenda, perto da emenda. Puxo. Venho aqui bem no centro da trança, ó. Vou pegar aqui, ó. Pego assim. Deixar ela bem ajeitadinho. Volto aqui um pouquinho, ó. Porque eu preciso, eu preciso fazer essa parte aqui bem ajeitadinha. Pra não ficar buraquinho aqui em cima, tá? Ó. Tá vendo, ó? Pra quando esticar, não ficar buraco. Agora, eu vou aqui. Pra o outro lado, ó. Pego aqui agora. E vai abrindo assim, pra você ver como que tá ficando, tá? Agora, eu vou desse lado aqui. E eu sempre gosto de ir conferindo como que tá ficando o resultado. Porque se não ficar do jeito que eu quero, não ficar legal, eu já volto, já desmancho. E já volto e arrumando. Vou arrumando certinho. Que eu venho, ó. Próximo aqui. Ficou. Vamos conferir, né? Ó, você ficou centralizado. Tá vendo, ó? Aqui o meio. E aqui a parte. Depois, quando coloca no braço, ela faz isso daqui. Então, ficou centralizado. Então, agora eu posso dar sequência na costura até o final. Então, agora eu vou costurar e depois eu volto com vocês. E eu já costurei aqui, essa manga aqui, ó. Todinha. E essa aqui também. Agora, eu vou costurar as laterais. Aqui. Que como que eu fiz? Eu não deixei esse fio aqui sobrando no começo? Então, eu vou costurar daqui até aqui debaixo do braço com esse fio. E aqui também na manga, eu deixei um fio sobrando. Aí, eu vou costurar daqui, aproveitar esse fio e costurar até aqui debaixo do braço. Tá? Pra aproveitar os dois fios. E porque não vai dar também o tanto de linha pra fazer tudo de uma vez, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou começar pela manga. Vou colocar aqui esse fio na minha agulha. Voltei aqui com vocês com o início da manga. Eu já coloquei o fio aqui na minha agulha de tapeçaria. E agora, é muito simples, ó. Vou até virar de ladinho pra ficar mais fácil aqui pra vocês verem, olha. Eu venho aqui bem na pontinha aqui, ó. Pego somente esse ponto aqui, ó. Bem embaixo do nozinho. Primeiro, eu vou pegar aqui pra emendar essa parte. Agora, eu venho embaixo do nozinho. Sempre embaixo desse nozinho aqui. Só de um, ó. Embaixo. Pego aqui no começo. Agora, eu vou desse outro lado aqui, ó. Embaixo. Pego aqui, ó. Por baixo do nozinho. E puxo. Agora, eu vou aqui para o próximo nozinho, ó. Por baixo. E puxo. Agora, eu vou aqui para o próximo nozinho, ó. Aqui, o nozinho tá velho. Por baixo. E puxo. Que ela fica uma costura mais fina do lado de dentro, ó. Bem aqui. E ela vai ficar uma costura invisível. Venho do outro lado. E pego, ó. Ó, você faz assim com a mão. Puxa pra você ver. Pra você ver bem, ó. Puxa pra você ver onde é que tá. Tá? E você vê, ó. Puxa. Porque o tricô é um ponto meio, ele enrola. Então, você estica ele aqui, a beirada, pra você pegar certinho e ver. Onde que você tá colocando a sua agulha, tá? Ó, como que tá ficando a costura, ó. Você não vê. Tá vendo aqui? Vou fazer isso até chegar debaixo do braço. Quando chegar debaixo do braço, eu volto pra vocês. E também tem a vantagem que aqui, ó. Não fica, não fica fio pra arrematar agora, ó. Já tá certinho aqui. Aproveitando o fio que sobrou aqui. Tá? Voltei aqui com vocês. Olha aqui a emenda debaixo do braço. Casou certinho aqui, tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó. E eu vou esconder. Pelo lado do avesso. Ó, vou virar. Porque eu já terminei aqui, já cheguei. Vou vir aqui agora e vou esconder esse fio aqui, ó. Vou vir, ó. Dou aquele nozinho. Do avesso da peça, tá? Ó, esse daqui é o lado do avesso que eu vim costurando. Olha, pra vocês verem certinho. Tá? Agora, eu vou pegar o fio. Vou lá pra outra ponta. Ó, essa parte eu já vim. E aqui, ó, é importante você fazer assim. Dá uma esticadinha antes, quando você vem costurando, pra não ficar repuxando aqui. Que fica feio, tá? Essa costura aqui lateral fica repuxada. Não fica legal. Tá vendo, ó? Ficou bonitinho. Já voltei, ó. Já coloquei aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui bem no comecinho. Puxo aqui, ó. Para o outro nozinho. Ó. E vou puxando aqui. Agora, eu venho para o outro nozinho aqui desse lado, ó. Pego o nozinho do lado de cá. Não tem segredo. Agora, eu vou fazer essa costura até debaixo do braço. Ó, eu estou chegando aqui debaixo do braço e eu quero mostrar pra vocês. Fica um buraquinho, tá vendo? Aí, eu enfio a mão pelo decote. E faço isso daqui, ó. Agora. Por baixo aqui do decote, eu venho aqui pra terminar de preencher esse buraquinho que ficou. Ó. Venho desse lado aqui agora. Desse lado aqui. Desse lado aqui agora. Desse lado aqui. E desse lado aqui agora, olha. Tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó. Faço isso daqui de um lado do outro. Agora, eu jogo isso daqui lá pra dentro, olha. E puxo aqui pelo decote aqui, minha mão. Ó. Tá vendo? E agora, eu vou do lado do avesso. Aí, quando eu terminar de... Você puxa assim, ó. Pra não ficar repuxando a lateral. Olha aqui. Eu costurei tudo aqui. Nem dá pra ver. Tá vendo? Agora, eu vou virar aqui, ó. Essa parte. E vou vir aqui, vou arrematar agora. Vou arrematar aqui. Depois, eu vou terminar de esconder o restante dos fios que ficou pelo lado de dentro. Mas, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. E a peça está pronta. Olha. A manga aqui, bonitinho. Tudo certinho. Todas as costuras, ó. Já tudo arrumadinho. Decote aqui. E essa foi a aula de hoje. Agora, eu só vou esconder os fios internos, tá? E vocês fiquem agora com as fotos. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Um beijo no coração de vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que gostam de fazer tricô e que querem aprender. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto